E o coração, obviamente, acho que é o mais grave, porque é meio que insubstituível, né? Quando dá merda, geralmente é uma merda que não dá pra reverter, né? Normalmente. E quais outros pontos de atenção, assim, pra saúde o cara open precisa ter? Cara, perfil de colesterol, porque, assim, vai alterar, né? Fato, né? É impossível. E, invariavelmente, o perfil de colesterol ruim vai aumentar o risco cardiovascular. Então, a gente tá potencializando aí o problema. Controle de viscosidade sanguínea, né? De hematóxido, porque tende a elevar também. Mas, voltando no colesterol ainda, o que dá pra fazer com o colesterol? Cara, alimentação limpa, assim, acaba sendo o carro-chefe do negócio. É. Eu vejo muito no consultório, tem uma mostragem grande, assim, de pessoas que têm colesterol alterado e aquela coisa, pô, meu pai já tem também, minha mãe já tem também. Não como tão mal, assim, pra ter o colesterol no patamar que eu tenho. Então, existe essa questão de alteração genética, né? Então, existe alguns polimorfismos genéticos ali que propiciam o cara ter um perfil de colesterol pior. A alimentação, assim, não que vá resolver o problema, né? Mas, se o cara tiver uma alimentação limpa, ajuda bastante, né? Muitos atletas e muitos usuários crônicos acabam apelando pra usar estatina associada, pra melhorar o perfil de colesterol, né? Existe um suplemento que chama levedura de arroz vermelho, que tem um potencial de melhoria de colesterol comparável ao da estatina, né? Só que é um suplemento caro, assim, acaba sendo mais caro do que usar estatina, né? É, o Zambrato me passa esse daí. Ah, é isso que eu passo. Levedura? É, se lembra, é... É, tá lá o nome aí. Red East Rice. É isso, o nome aí, não. Tá lá no manipulado lá. Eu tenho bastante paciente usando, cara. Funciona bem, cara. Eu já tive paciente aí de baixar colesterol de 300 e cacetada pra 150, 160. Ele regula, né? É, diminuiu pela metade. É claro, né? Não é só medicação. O cara, pô, regulou muito mais a alimentação. Enfim, teve regularidade de treino e tudo mais, né? Tudo contribui. É, mas colesterol, cara, é acompanhar e, assim, tem drogas que vão alterar mais, drogas que vão alterar menos, né? Orais tendem a alterar um pouco mais. Tremolona altera muito o perfil de colesterol. Então, ter cuidado nessas coisas e saber onde tá pisando, né? Quais são as piores pra... Desculpa, então, meu, depois que eu parei com a trembo, veio uma melhora muito boa nos meus exames. Depois que eu zerei a trembo da minha vida, nossa senhora, só melhorou. E todo mês vai melhorando. Cara, trembo é um negócio zoado, assim, né? A galera, porra, tem muito colateral. Tanto físico quanto psicológico. É, principalmente psicológico. É, mas, assim, cara, o perfil de colesterol fica muito ruim. Muito ruim com trembo. Fica podre, né? Tremolestano, né? Fala essa pergunta que você vai fazer, né? É, perguntar quais drogas são conhecidas pra piorar. Cara, tremolestano, assim, pioram bastante. Orais daí, né? Oxandrolona, principalmente. Oximetolona, dependendo da dose, né? Se for usar aí 100mg por dia, vai dar uma zoada grande de colesterol. Tem estudo até de tempo curto, assim, de 8, 12 semanas usando. A queda no HDL é bem grande, bem pronunciada. O HDL, cara, é uma molécula que confere uma proteção cardiovascular. Se ela tá baixa, tu tem menos proteção, não que atualmente o risco. São coisas diferentes, né? Mas o que eu vejo na minha prática e o que eu vejo na minha rede social é muita gente querendo usar droga pra compensar o que não faz de forma correta, né? Então, o cara, puta, já tá comendo mal, assim, não se alimenta direito, não é regrado e daí ele vai usar esteroide pra continuar comendo errado, mas pra ter um resultado um pouco melhor. Então, nesse perfil de pessoa, acaba tendo muito mais colateral e aí muito mais alteração de perfil lipídico, certeza. Vai ser a comentar dos outros colaterais? É, é um atóxido, né? Então, viscosidade sanguínea que acaba aumentando também. Por um efeito indireto, né? O esteroide vai estimular a produção de eritopoetina no rinque, vai aumentar a quantidade de glóbulo vermelho e vai aumentar a parte sólida do sangue. Então, o sangue fica mais viscoso. Não... Aí, pra controlar isso? Cara, isso, assim, hidratação, né? O cara ficar, se manter bem hidratado é uma boa. É, e controle, assim, não tem muito como controle que eu digo de acompanhar o que tá acontecendo. Não tem o que eu faça que controle o hematóxido. O pessoal usa muito AS, né? Mas, assim, o AS não vai baixar o hematóxido, ele vai diminuir o risco de formar um trombo. Porque ele vai ter uma ação antiagregante plaquetária. Mas não que vá baixar o hematóxido de forma direta, né? E a sangria funciona? A sangria funciona, né? Cada... É chato. É chato e, assim, eu tenho... Já tive muito problema com o hemocentro negar a sangria porque o cara ia usar o esteroide. Ah, é? Então, pô, eu faço a solicitação, né? Ó, tá usando até, às vezes, reposição, que acaba acontecendo. Pô, aumentou o hematóxido, eu preciso de uma sangria, faço uma cartinha, dou pro paciente, ele vai no hemocentro e o hemocentro nega. Porque, ah, tá usando esteroide, não tens que parar pra... Porque se tu parar, vai melhorar. Mas, pô... E aí Obrigado.